Rapazes, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Essa galinha aqui, uma galinha cinza, vermelha, com as pontas da perna cinza, ela é mansinha Essa galinha aqui, ela é filha do cinza velho O cinza velho tava aqui comigo, fiz um vídeo dele aí, tudo, galo, filé Só que ele, muito difícil de tirar filho dele, ele já não cruza mais Tentei fazer a inseminação nele, fazer a massagem nele pra recolher o esperma dele Injetar na galinha, nas galinhas aí, mas ele não consegue nem tirar o esperma dele mais Eu cansei de ficar esforçando demais o galo, dando muita vitamina, muita comida pra ele ficar forte Ele já não dá mais, pra mim não dá mais não Aí eu, muita tristeza, muita tristeza de não poder tirar filho dele, eu devolvi ele Só que aí o dono dele, o Fernandinho, né, que voltou a ficar com ele agora Eu devolvi ele pro Fernandinho, ele me cedeu uma filha dele, essa galinha aí É filha dele Ela não tem uma cara assim de uma galinha monstra na porrada não, mãe Vem vir bater É filha dele, eu vou cruzar Vou cruzar ela aí com beija Ela tá presa aqui, que eu tô dando alimentação pra ela Que ela fica mais, mais forte pra tirar uns filhos maneiros E que ela é velha também, essa galinha Aí eu vou deixar ela aqui na gaiola, tranquila, sossego Pra ela pegar uma caixinha, dei uns remédios pra ela já ir pra melhorar Tava meio derrubada essa galinha também Agora eu vou cruzar ela, né Pelo menos se eu não tiver o filho dele, pelo menos o neto, né Quem sabe não puxa uma genética dele igual ele Né, deve puxar, então ela vai ficar aí Só até cruzar e tirar filho também Depois eu vou devolver pra ele Mas a gente sempre faz umas tretinhas aí, Fernandinho Então falou rapaziada, aí filha do cinza velho Tá aí Falou